Você sonhou com ovos sem casca? No card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com ovos. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte. Eu sonhei com uma carrila de ovos sem cascas. A minha vizinha ia preparar esses ovos na carrila mesmo, para servir num casamento e era convidada. Eu era convidada e eu ia comer desses ovos. O que significa? Bom, Cariola, que ela quer falar, acredito que é um carrinho de mão. Esse nome pode mudar conforme o local e a região. Mas acredite que Cariola representa carrinho de mão. Um carrinho de mão cheio de ovos descascados. Ela via e no sonho ela ia comer daqueles ovos, porque era uma preparação. Sonhar nesse sentido, você pode linkar um sonho como esse à abundância e celebração, à preparação e a compartilhamento, Você realmente pode ser convidada para um casamento, mas quando os ovos estão sem cascas, eles ficam todos brancos. Então, o que você viu no seu sonho foi um conteúdo ali, cuja cor pode ser linkado ao Cordeiro, ao Mestre Jesus Cristo. Independentemente dos convites que você receber, independentemente do meio aonde você for incluída, você será assertiva e próspera se atuar pelos preceitos do Mestre Jesus Cristo. Pureza de Espírito, caráter ilibado, moralidade e honestidade em tudo o que você fizer. É essas qualificações que trazem segurança emocional e nutrição para a pessoa. Então, esse sonho é uma resposta muito positiva. Caso você estiver vivendo um momento de inclusão social, onde você se sinta benquista, bem vista, bem amada, bem solvente, alegre-se e agradeça, mas não deixe nunca de atuar pelos preceitos do Mestre Jesus Cristo, porque você estaria atuando pelas ias positivas. O cosmos dispõe de duas frequências para as suas consciências. A frequência positiva e a negativa. Quando você atua pelas ias positivas, só pode advir o bem para você, porque daí você não cria karma. Karma são dívidas que a contabilidade cósmica contabiliza e são dívidas que a gente terá que acertar em algum momento. A gente terá que por isso em dia. E as vias aí negativas, elas só produzem coisas negativas. Não adianta contar com coisa negativa. Porque elas só produzem a ruína, o egocentrismo, a ganância, tudo que não presta. É isso que o seu sonho quer falar. Por isso que você ali comeria daqueles ovos. Existe uma garantia para você de felicidade, de prosperidade, mas é pelo formato realmente cristão. Não se deixe enganar levando-se aí para a direita ou para a esquerda, porque existe muito lobo em pele de ovelha disfarçado aí, atrás das religiões. Mas para uma pessoa atuar com pureza de espírito, caráter ilibado, moralidade e honestidade sempre, ela pode fazê-lo independentemente de qualquer nomenclatura religiosa. Sejam a pessoa aí realmente, verdadeiramente cristã e você colherá do trabalho das suas mãos. As benesses aí estarão disponíveis para você. Mudanças positivas estão em andamento na sua vida a partir desse sonho. Passe para a fase do agradecimento tão somente. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta bem para todos indistintamente o amor cristão, e não todo poderoso, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim, os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.